Oi, tudo bem? Me chamo Vitória e meu sinal é esse. Tenho 17 anos, sou DA, Deficiente Auditiva, estou no terceiro ano do Ensino Médio, cursando Técnico de Comunicação Visual. Hoje, posso dizer que sou realizada em estudar aqui. Sou fluente em Libras. E poder ajudar as pessoas a se comunicar com os surdos é gratificante. Só tenho a agradecer por tudo que o Instituto Federal tem feito por mim e pela paciência comigo. O Instituto foi a peça-chave para o meu crescimento pessoal e profissional. Obrigada, tchau, tchau! Meu nome é Gabriel Paiva, sou aluno do Instituto Federal, do IFAM. O IFAM transformou minha vida, melhorou, qualificou. Hoje em dia, assim, eu vejo que não só na minha vida acadêmica como na minha vida pessoal, também como na vida profissional, as coisas mudaram. E para mim isso é importante, porque o mercado cobra, a vida cobra. O IFAM mudou minha vida, mudou minha história, mudou quem eu sou, de fato. Agradeço muito ao Instituto Federal. Eu sou estudante do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. E aí, quando eu encontrei o IFES, eu encontrei o meu lugar aqui. E ter esse encontro com a minha história, né? Porque eu sou dos povos indígenas aqui do Brasil, né? Sou brasileira, sou tupinambá. Então, amo estar aqui, amo fazer parte do Instituto. O Instituto Federal mudou minha vida de uma forma muito significativa para mim, né? E aqui, a gente, do IFES, do Instituto Federal, a gente se prepara mais na parte técnica, né? Das matérias, do curso que você escolher. O que eu mais gosto no Instituto Federal são tanto a parceria do pessoal que estuda com a gente, né? Dos professores, né? Que a gente cria um laço, assim, uma conexão. Bem, eu parei de estudar há quase 40 anos. Estar estudando aqui resgatou minha autoestima, sabe? Eu comecei a ver que eu posso, eu vou conseguir. O Instituto Federal, ele mudou a minha vida porque ele já era um sonho desde muito tempo, desde pequenininha. A minha história aqui começou um pouco antes de eu entrar, já. Meu pai já trabalhava aqui e sempre vão ficar ricas lembranças, né? De como é diferente estudar aqui, não é um ambiente fechado. O KVG em si, um instituto, esse, o KVG, o campus KVG, ele tem diferencial, que ele é aberto. Ele tem aulas práticas, então ele te dá mais oportunidades também. A questão do técnico, os professores de qualidade, eles te mostram como é ser técnico na vida real, trazendo atividades dessa forma, então. E eu gosto muito. Apenas Minha Apenas Minha Apenas Minha Legenda Adriana Zanotto